Ui, a gente foi testada de situações, que não ia precisar com o banheiro, que ia me arruar, e o opiou a prova de treinamento, a manchego, ou o treino, e a duoba, que vindei na sede, a turu de cá te levantar. Tu, li, te andou, tu, ishi, ai, é, tu, la, pi. Por que, santo, a mundo, e eu, do meu, a gente. Minha, com uma meia, não se abriga, 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 Amém. Amém.